Eu tenho ligeiro, simpaticão, de olho na condição Quer colar com nós agora porque girou um monrão Respeito, consideração, nós não dá pra vacilão Nós chegou onde chegou porque nós é malandro bom Não vai morrer, oh, 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 oh É louco, é super power Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 3, 2, 1, Rima Rainha do Detroit, aonde? Sicou no Prêmio, Rima que você se esconde A batalha que você representa, representa a sua morte Essa é a Maria, mas vai acabar sem norte Enquanto o Prêmio está na leste, te amassa Faz a guima que é boa, você é mocabaça Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit Na verdade não, cê não me ensina, cê não passa de um pisão Cês perceberam o que é o medo do abandono Descobriu que a rainha tem medo de perder o trono É foda Porque eu mando bem Ei, na minha frente não farão ninguém Sinceramente, parceiro, eu venho da norte Hoje e pela sua sorte, hoje é sua morte Eu olho as estrelas sim Sem maldade, hoje agora eu vou causar seu fim Então já se acostuma, olhem a estrela e matem a Maria Então vai virar mais uma Eu vou virar mais uma e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode brilhar o céu Ah, tem espaço pra todo mundo É todo mundo Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade agora eu já cloro A diferença é da estrela pro meteoro A diferença é da estrela pro meteoro E você cai Por isso mesmo, parceiro, pra sua casa você vai Cê entendeu? Que cê cai igual o céu de Wi-Fi Você é um meteoro, é uma esterra que sempre cai E eu, rimo sem calor Sem maldade, o Brenos começou Vou que você vai, sou Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa eu já tô Você tá na sua casa parceiro, você é minha vítima Então, por favor, pegue a água pra visita Por isso mesmo Ah, ah, ah Por isso mesmo Cê entende o que eu faço com amor Seja por a bom, bom receptor Ah, ah Não acabou Ah, eu não sou um receptor Eu faço aqui, mas quem é fã daí é com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Na verdade eu não perdi, parceiro Que essa é a rinha Cê tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso mesmo, não importa Cê entendeu? Depois do segundo round cê vai ver quem que se fudeu Na verdade cê toma no cu I don't need you Por isso cê fuck you Foda-se Eu nunca falo pra você O que é mais do que eu sei Eu sei I speak English, very good King of Detroit, very good A única parada que eu sei Aê, aê, aê Calma, calma Foi mal É que é a única frase que eu sei Eu vou além É que tu és um chico que não rima muito bem Por isso Deus te conseguiu Entende? Que essa é a língua Se eu se fudeu Que eu te mando em qualquer língua Não, não, não Essa é a vez Ela rimou em português Inglês, só tô com francês Filho, só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Menos na do freestyle Eu rimo sim Que ele é animal Falo todas as línguas Já que o rap é mundial Faltam os vocês Você tomando o cu Depois dessa batalha Olha pra mim Fala merci for please Gritam soda Soda Tchau 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 Let's get it Let's get it Yeah 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 Eu vou ter que te ensinar Nigga eu vou sei que matar O criado é que joga o passe Eu vou matar Fala meu nome Barreto Barreto Sua cadê Barreto Tchau 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 Ele perdeu Barreto Barreto Eu vou te dar um soco Emoji chorando logo cedo Barreto De ingeto Hoje você entendeu Que eu não sou branco Mas meu pai Preto Está vendo? Você não está desenvolvendo O seu pau é preto, só acredito vendo É desse jeito que eu mato, então joga no meu nome Também tem o pau preto, parceiro, só falta o fone Então tá bom, eu vou te mostrar, mas você conhece o ditado Ajoelho tem que mamar Isso é batalha da leste e o bagulho é anormal A vibe é surreal e você tá tomando pau Eu tô tomando pau, sem maldade eu vou te brincar Você falou que o ditado é ajoelho, tem que mamar Suave, parceiro, rima agora eu vou explicar Então se eu ajoelhar, faça o seu olho revirar É assim que você quer ganhar batalha no caminho Tá de braço cruzado e vai voar igual passarinho Então nessa batalha você fica ajoelhadinho O médico falou que tu gosta de leite ninho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sem maldade, cê pensa que é bom, mas você fez feio Vou ganhar sim, a devilzinha não veio, mas o barretro veio Aê, é desse jeito, perdeu sua paz Eu fiz o que cê me esperava que eu ia fazer E a minha pergunta é, o que que se faz? Toma, eu sou time da aldeia Mas não cê sabe, eu faço improvisada É que eu já da vizinho e não veio Deixa que a Lele te ensinar sentada Fica tranquilo com a nariz, cê sabe? Faça uma rima, esse é meu time E eu tô vindo aqui pela Leste Tá representando sempre, não é crime Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Na estratégia cê falou que era acima da média Mostrou que é o comédia, não adianta nada O parceiro querer correr que eu seguro suas rédeas Cê fala que era o magro, que você é magro Pra mim tá tirando, no caldeirão meu parceiro Eu tô vendo a poção e é eu que tô te feitiçando Só conversa o cabuloso, daquele jeito respeita o moço Aonde você entrará que vem torto Esse daqui é o papo que eu mando, caboclo Pega a visão, que agora você pode voltar pra onde quiser Busca pro tão, porque nesse universo eu que tô vago E é isso e fé É fé, é fé, realmente eu já tenho zelo Como que cê chama de comédia? Se toca um trio, vira um pesadelo Sabe por que, meu mano? Agora que você vai cair, não discorde de mim Você não me enfeitiça, esqueceu que eu sou dono do elixir Elixir sai da minha frente Por isso que na batalha eu vou entrando na sua mente Cê não me enfeitiçou Por isso que nós te frita Cê tomou a poção da decorada infinita Isso é papagaiada Eu tomei a poção da rima bem improvisada E aqui eu sei bem o que eu ponho pra fazer acontecer Um pouquinho de rima, punchline e nada de você Nada de mim, mas eu tô entregando tudo Não adianta, meu mano Sabe que eu entrego flor, rima e conteúdo Não, ele não tem decorada Não, vocês tão vendo o magão Cê esqueceu o ditado na quebrada Quando cê gagueja, cê pega razão Pega razão pra você que tá aqui no debate Meu parceiro, seu gaguejo aqui na batalha É tudo freestyle E aí eles entendem mesmo A razão não tá provada na certeza da palavra Mostra pra você que eu não ramelo E quando eu atiro ela não volta Ela não volta, para, para na testa Por isso que eu tô batendo agora Estrago sua festa Bota o capacete que isso é hip hop Abaixa não porque o pai vai te dar um headshot Headshot como se cê é tantã Não consegue mirar e agora vai dar que é o butantã Cê quer me mirar de headshot Sobe lá, molecote, amanhã Não, eu tô tentando agora, não viu? Eu já acertei o seu pote Não adianta não, manda aluado Manda mais outro franguinho da norte Sabe por quê? Eu bato nesse cara, vai até amanhã É tipo a música da vacina Chuta na sua bunda, tá? Bumbum, tá, tá? Aê, mano, isso não é caminhada E eu também não quero saber da sua Fala que eu tô na minha casa Mas minha casa é a rua Em qualquer lugar que eu colei Esse lugar eu desempenhei E aqui que é na minha casa E também na norte, mano, eu sei E eu sei do meu desempenho E eu também sei do seu A intruta na minha frente Com certeza cê morreu Na minha frente cê tentou Só que cê caiu no chão Ó, viste, se acha maldito É por ter não viu o anfitrião Ah, de verdade eu vou te bater Não sou hóspede maldito Porque eu tenho pra ceder Porque agora eu tô na sua casa E hoje o hóspede maldito Vira a visita desejada Entende? Meu mano, eu bato na sua cara Só sabe se desmerecer Então não se prepara Vasque, pra mim Cê não é porra nenhuma Me ganhar com rima Enfia seu ego na bunda Que papo de louco Esse cara aqui Não tá rimando um pouco Visita desejada Que cola hoje E depois não Parecendo política Em época de eleição E o Lula vacilão Eu tô colando hoje Muda a vida dos irmãos Apareço uma vez Porque eu sou verdadeiro Jesus desceu uma vez E salvou o mundo inteiro Salvou o mundo inteiro Demorou Falou Vai querer Se compara com o senhor Ele falou do Lula E fica no quad Faz um L De zona leste Pra próxima fase Eu ganhei até agora No round permeável Na verdade seu L Tá mais pra lastimável Me compara ao senhor Desde que eu sou criança Porque eu li na bíblia Sua imagem e semelhança Nossa imagem e semelhança Essa rima eu já ouvi E eu também li na bíblia Rimando contra MC Só que pra mim Cê é cruel Por achar que é Deus Esse motivo Que o diabo caiu do céu Leu a bíblia Rafa Conheça a verdade E ela lhes libertará Isso que a bíblia fala Esse MC não vive Ouça a verdade Você é podre Tá livre Eu observo Ângulos e ponto de vista Tudo isso que eu trago É o que me torna artista Por isso mesmo Não sou individualista Não é planela É coletivo O coletivo é a conquista E parceiro Cê entende Que eu venho da noite Você na minha frente Eu sei que cê é forte Quer falar de panela AJ presente Se não pode Eles gritam Para o seu suporte E você só tem suporte Então gritam pra todos Não quero saber da ponte Eu pouco me fodo Cê enxerga ângulos Então fuja Eu sempre enxergo golaços Tenho a visão da coruja No meio Tô seguida Tô família E hoje O Buzz Lightyear Trocou de pilha Cadê os idioma Cê não falava língua Como eu disse Eu sou César E cê não entende a minha Eu entendo Que é a que eu falo É um freestyle Por isso mesmo Que eu intercalo Só que agora No free já tá tudo No subforme Chuta a bola na sua cara É onde a coruja dorme É onde a coruja dorme JP não concorda Coloquei rap no fone Onde B.C. é uma coida Por isso que você esquece Não vai ter B.F. Foda-se você O que eu vivo é o modo F Então foda-se você Tudo que cê fala Quem é sua rima Não é feito bala Entende parceiro Que é que você se cala Na verdade Sua bala Já tá fora dessa cala Modo F É o que eu faço E não fico No free fire Sua Super modo F Essa bola Ela faz um freestyle E eu Pego a soca Cê babaca Falo pra vocês Já com a chuta E letra F Fila Fala na sua vez Tá vendo o grito da população Realmente meu parceiro Eu sou o mais verdadeiro Beleza Essa é a segunda Eu te disfarço Eu sou o terceiro Não vai ter terceiro Pra você aprender a ter postura Fala na sua vez Cara Nessa porra é cultura Você não tá entendendo A rima improvisada Tomou um dois a zero Tio Pico fica calada Mas eu desateio os dois É igual o sistema Querendo calar minha voz Pode falar na minha vez Ou enquanto o ataque Demor contra o salão Eu mantenho o vosso meu rap Sua rap não é porra nenhuma Aqui na rua Viu como é legal otária Falei na sua Por isso Agora pra ti Eu tô com o me fodo Falei na sua vez E eu também falo por todos Pô Fala de caralho Derramamento de sangue Faz parte da nossa história Então entendo o que você fala Nessa trajetória Cansei dos dias de luta Quero buscar os de glória Não falo sobre perda Eu vim falar de vitória Falo sobre a perspectiva É isso que eu coloco Na minha narrativa Quero falar assim Da Beyoncé ganhando um Grammy E não dos pretos Que morreram por crime Jurando que ia virar creme Que ia virar creme Então eu vou falar Da Beyoncé ganhando Grammy Esses mesmo mano Não vive a realidade Esquece da loucura Que aconteceu na mente do Kenny Por isso Que hoje em dia Eu estou aqui Cê não entendeu Qual que é minha verdade Cê não veio cantar derrota Apenas a vitória Eu canto altos Depois baixos Eu canto realidade Sim Eu também canto realidade E como eu disse Sobre a Beyoncé Ganho Grammy Eu posso falar sobre Kenny Mas a zona oeste que eu conheço É a que tá na CPTM Isso com certeza E sobre a CPFL Que corta a luz de casa E essa daqui é sem blefe Por isso Eu falo Que você é cozem Cuidado por O bom Entra só a contradição Não Não entre a contradição Cuidado entre o bem da militância e a ambição Esse que é o trem Que você tem que tomar cuidado Horário de pico Esse trem já tá lotado E aí Geral, geral E mais de 3, 2, 1 Só que eu faço verso Pra servir de incentivo E quando foi que militância É sinônimo de algo negativo Não sei Por isso que agora Eu vou te explicar É de ser um militante Do que ser um militar E aí Nem capitão do mato Nem capitão morão Líder em movimento Vem cá na situação Quando que militância É algum negativo Cusão Quando a sua militância Se transforma em lacração Não é a minha Agora Deus que nos possa Não é a minha A militância é nossa Por isso agora A mim Cê não me contaram Dê-me o pulo Que eu ser rei Eu vou enfiar na tua cara Por isso Cê me cansa Vai bater na minha cara A militância não era nossa Quando é o papo de união Cuidado o mundo tem Que a plataforma E a contradição É a nossa Com certeza era nossa Mas eu não sou perfeito O erro do cara É achar que tem defeito Você não entende Pra Pinocchio ser gefeito Era nossa Até falar de lacração Perdeu direito A perfeição de um soldado Engraçado que eu não tô falando de sonda Sonda Minha rima te vicia Inatropia Fica e foda Eu sou obrigado a Corresponder aos flashes Que tocam na roda Pois eu sei Que os mesmos flashes Que iluminam Às vezes me incomoda Eu tô numa biblioteca escura Eu não consigo ver as letras Eu, na verdade, fui criado no mundo Onde eu só cria as tretas E eu tô cansado na realidade De só chegar a sarjeta Tá, eu não vejo areia Porque eu peguei e quebrei no chão Uma ampulheta Você quebrou a ampulheta Mas você não faz a improvisação Vem da inércia A princípio da peça E a sua adaga parou na minha mão E o JP vai parar no chão Acho que agora você tá em slow E eu faço show Esse é o princípio Guarulhos Perdendo no tempo do flow E a 4 então hoje eu te mato Agora você sabe bem Que agora eu não vou falar Que eu sou trap de fato Até porque eu sou o bumbap O trap, o Detroit e o drill E eu acho que faz muito tempo Que a gente batalha E o quanto nós evoluiu Eu não vi uma poste sua Parecia que eu tava escutando Pães e acústica Antes de barulho ser do trap Tinha mamora ZM de música Eu não quero só saber de voo Por isso que você não entendeu Só egg tag é o rimo no contra Foda-se o sopa Eu tô criando o meu Olha o avião voando no céu Olha pra nós enquanto a melanina Já que você falou que é mamora Você desmorona O Nelte assassina Por isso você não é o número 1 Hoje você vai ser o primeiro a morrer Nos trapalhões igual Mussum Nos trapalhões igual Mussum Só inspirado sim em Charlie Brown E já que o assunto é Guarulhos Só inspirado em mamora brutal Que você ainda não conheceu Por isso que você senta e chora Falei de mamoras e você de avião Quem tá falando de praja de agora? O papo da militância forçada E a rima improvisada Eu acho que você usa quando te convém E no final você não fala nada Porque você criticou seu irmão E agora disse a Mona Brutal Eu sou mais vela sobre a Unite Que tá bem aqui na roda cultural Ô Unite Então quando você falar acerta Viu? Você falou pra usar militância? Usei da maneira certa Pra te mostrar Que eu sempre preciso ir a rima mais estreita Não Mas é mestre de cerimônia Não pode dar pé Sempre tem que estar alerta Eu não dei o pé Eu dei a minha mão pra você subir Porque eu tava no fundo do poço Eu não sou melhor que nenhum MC Porque você falou que é o pé Só que pra mim você é um escroto Eu dei o pé e você não puxou Porque eu matei o It no fundo do esgoto Então eu vou te mostrar como isso Obrigado.